Com a falta de chuvas e a contaminação do rio Paraupeba, que fizeram com que BH passasse a captar mais água do Rio das Velhas, tem chegado menos água à nossa região. Para que esse problema não se agrave, o SAI pede a colaboração de todos. Use água com consciência e evite desperdícios. Se cada um fizer a sua parte, a água não vai acabar. SAI, Prefeitura de Sete Lagoas. Solicitação de serviços. Ligue 115.